Fala, galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. É, rapaziada, o fenômeno arrebentou de novo, é, ontem, no Open de Curitiba, Mika passou geral. Quatro lutas, quatro finalizações, performance esplendorosa e mostrou que veio na faixa preta pra ficar, beleza? Mas antes de ir pra luta, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito, os comentários estão cada vez melhores, tá? E também se programando pras nossas entrevistas, sempre um convidado especial, na quarta, na sexta e no domingo. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos pra luta. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri